E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Lembrando, se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá, vamos continuar nossa trajetória com o Leon. Deixa eu ver o que eu já tinha pegado. Ah tá, peguei o cartão para destravar as portas. Deixa eu pegar isso aqui que eu vou usar ali em cima. E deixa eu deixar a faca para me dar mais um espaço porque eu não uso a faca. Deixa eu equipar a pistola. Só vai. Lembrando que na campanha dele todos os puzzles mudam de lugar, né? Ou seja, o que foi para ela não é mais a mesma coisa. Deixa eu aparecer algum... Agora eu não posso. Deixa eu aparecer. Presidência aí, vou. Ok. 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 Eita, tem um zumbi aqui, velho. Tem uma file. 22-36 aqui, que é aquele código lá que eu fiz, ó. Acho que tem mais um zumbi por aqui. Deixa eu só afastar, que é melhor. Tem que dar aquele tiro de... Vou usar a Small K. Pegou a munição de escopeta. Beleza. Já vou deixar aqui porque, como eu estou do lado do baú, é bem tranquilinho para... para fazer. Vou puxar a parada um pouquinho aqui. Rapidinho que eu volto. Vamos lá. Vamos lá. Aqui com ela a gente teve aquela cena do Liker, né? E agora com ele a gente já pegou dois Likers lá no segundo andar. Essa porta aqui tá trancada, não tem pra onde nós irmos. Tem uma vidinha ali, eu vou deixar ela. Ou levo, não, eu vou levar porque lá em cima tem umas vermelhas. Aí eu já levo, já combino, já fico com ela certinho. Eita, que susto. Deixa eu dar aquele tiro aqui. Mas não sangrou não, cara. Trem. Bom, ele não sangrou, mas... Aqui demos munição. E aqui a gente vai começar já a resolver aquele enigma da... Da sala lá de cima, onde a gente pega os... Onde a gente já pega as duas pedras, né? E a gente coloca fogo. Por causa dele ele já tem o isqueiro. A gente já pega uma joia aqui que vai lá na... Na estátua lá em cima. E aí? 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 E vai economizar espaço. Aliás, eu vou deixar duas delas e vou levar uma só. Aqui tem mais um documento. Pronto. Só uma erva já é o suficiente. Nesse caso aqui, o enigma se mantém o mesmo. É sempre inverter uma estátua pela outra, de um lado para o outro. Esse eu acho que é um dos poucos enigmas que ficam do mesmo jeito para os dois cenários. O que é isso? O bacana é que ele dá umas bugadas, monstro, na movimentação. Bom, acho que a outra porta ali não está, mas eu acho que já tem as vidas ali ou mais alguma coisa. Aí eu volto e salvo no retorno aqui, no que eu voltar. Aí nós já vamos ter as duas peças para pegar a primeira chave. Não, já está aberta. Aí a gente vê a Sherry pela primeira vez. É, a gente já pega uma chave aqui também. Bom, até que foi bom ter entrado aqui, velho. Já tem munição. Já vou levar tudo e descarrego tudo no bom mesmo. Clare, você conseguiu. Sim. Você viu uma garota aqui? Sim, você apenas esqueceu. Quem é ela? Eu não sei. Mas é muito perigoso para ela ficar aqui em casa. Leon, eu vou procurar por ela. Você vai e nos encontra um caminho de fora. Claro. Claro, mas antes de eu esquecer, aqui está um rádio. Assim, nós podemos manter em contato se algo for a surgir. Aquela passagem lá entrou, encheu de zumbi lá, que era onde estava o curto-circuito lá. Deixa eu só ver o que eu vou fazer. Bom, vai por aqui mesmo, que vai acabar dando no mesmo lugar. Tem uma ervinha, então já vou combinar uma com a outra. Já fica com uma mais forte. Eu acho que vai ter algum bicho aqui por cima, porque mudou a sequência, né? Um zumbi. Menos mal que um zumbi. Bom, eu vou acabar deixando dois itens, então meio que dá certo. Bom, já vou aproveitar e vou fazer o save. E aí, qualquer coisa que aconteceu, já está salvo. E aí, qualquer coisa que aconteceu, já está salvo. É a mesma coisa aqui com ela. Só coloca as duas joias. Só que é o contrário. Com ela que deu uma chave aqui, nós vamos ganhar um plug. Na verdade são quatro deles. São quatro. E aí o contrário dela que eram... Eram as pedras, né? Ao contrário dela, com eles são plugs, no caso. Aliás, eu já vou até deixar aqui. Porque eu não vou precisar dele agora, cara. Eu vou demorar pra precisar dele. Então seria basicamente ficar levando algum item que eu não preciso. Aliás, deixa eu descer aqui pra ver onde é que vai essa chave. Eu acho que ela vai lá no... Ela vai lá no final do outro corredor. Só tem que cuidar que tá lotado de zumbi lá agora. Ela vai lá no final do outro corredor. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa sala pra ver se tem alguma coisa. Bom, acho que não, porque aqui a gente já passou. Deixa eu ver se não é essa porta aqui que abre. Não? Então tá. Aqui vamos seguindo. Tem. Nossa, quase que o zumbi me pegou, mano. Quase que o zumbi me deu um presente. Tava me esperando na quebrada ali, o safado. Beleza. Aqui é a primeira porta que abre. A segunda, se eu não me engano, é do outro lado. Eita, já veio pra cima. Deixa eu só pegar o que eu preciso aqui. Sai... Ah, não. Agora você me provocou. Vem cá. Deixa eu cuidar minha vida. Pronto. Seu safado da porra. Na verdade, eu queria ter saído sem tomar o... O grab dele ali, mas não teve jeito. Não teve jeito, acho que a porta do lado aqui tá aberta. Bom, deixa eu pegar essa planta, que tem uma planta verde lá. E eu já faço outra. Deixa eu só ver se tá carregada. Tá. Tá. Bom, munição. Munição é interessante. Acho que aqui nessa sala é somente isso. Só tinha munição mesmo. Não tem papel, não tem mais nada. Não tem papel, não tem mais nada. Já fica combinada. Já ficamos com uma erva a mais. Bom, agora vamos pro outro lado, que é onde eu acho que vai usar a chave de novo. Deixa eu dar uma pausa pra eu pegar um refri aqui. Vamos. Não, 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 não. Bom, vamos lá. Onde a gente usa a chave? Deixa eu só carregar aqui que eu acho que agora tem zumbi lá. Agora que o filho da mãe, cara, pulou em mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Peraí que tem mais dois ainda. Acho que essa é aqui. Não, não é essa aqui. Então deve ser a próxima. Eita, nem vi o zumbi, velho. Ah, mas esse cara é chato. Vem cá. Vem cá. Pronto, agora tá limpo o caminho. Eu sei que qualquer vez que eu precisar passar aqui, eu não vou ter nenhum tipo de problema porque eu já limpei tudo. Aliás, engana-se, né? Tem mais coisa aqui agora. Eita. Solta. Mas olha só. Bom, vamos lá. Deixa eu conferir se tá morto mesmo. Prontinho, aqui é onde eu usava a segunda vez a chave e depois ele já descarta e não utiliza mais. Aqui temos um filme. A gente usa a sala de revelação ali pra revelar ele. Beleza. Aqui a gente destravou. Deixa eu correr um pouquinho. Agora me embanana aí. Agora eu fiz tudo que não era pra fazer. Sai. Aguenta aí que agora eu... Deixa eu vir bem pra cá. Agora sim. Apesar de ter levado três bocados, eu ainda tô inteiro. Munição. Tava quase acabando. Ele deu uma olhada, né? Como é que... E aqui nós temos a segunda chave que vai começar a abrir as portas que tava trancada. E... Acho que aqui é só. Tem um papel ali. Vamos pegar. Memorando pro Leon. Dando saudações. Ou seja, no meu primeiro dia de trabalho já aconteceu uma desgraceira em tudo. Mais uma small cake. Serve pra abrir as... Onde a Claire usava o lockpick, a gente usa o... Usa a small cake no lugar. Bom, eu vou fazer o save aqui. Vou finalizar esse vídeo pra não ficar muito extenso também. E agora nós temos a... A segunda chave que vai abrir mais uma... Uma quantidade de portas que estavam fechadas. E assim vai. Vai sempre ligando uma coisa, vai ligando na outra. E... E vai dando continuidade ao game. Bom, eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar... Vou deixar o plug aqui também. Não vou precisar dele agora. Essa erva eu vou deixar. O filme. E o restante eu vou levar. Vou pegar aqui. Lembrando que se gostarem do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal pra dar uma força pra gente. O canal tá começando. Então é muito interessante que o pessoal se inscreva. Né? E apoie a gente pra gente poder... Dar continuidade ao... Ao canal. Se você tem um conhecido. Alguém que... Que goste de Resident Evil. Sugestão pro canal. Deixa aí nos comentários aí embaixo que... Eu vejo assim que der o respawn. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.